A nossa equipe de supervisão já chegou, já está posta. Está ofegante na sombra. É. Bidu. 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 É, ele está numa concentração extrema, ninguém tira ele do foco dele. A não ser um pacote de ração. É, se abrir o pacote de ração daí... É, se abrir o pacote de ração. É, a sua amiga Samy. Hein? Bom dia! Bom dia! E aí? Bora para mais um dia de trabalho? Sim, agora é um trabalho crítico. Crítico e muito aguardado, muito esperado. É, sim. É o que ela falou. É. E aí? Hoje é o seguinte, né? É uma transição entre os serviços aleatórios e a construção da casa, né? A retomada. Que é o nosso principal objetivo deste ano, 2023. Isso. Então, hoje, a gente não vai mostrar de fato a construção, porque não vai ter obra, né? Primeiro tem que ser rasgadoras. É, vai ter um start, vamos dizer assim. É. Então a gente tem que rediscutir o projeto, ver alguns detalhes, ver se tem que mudar alguma coisa, posicionar onde é que vai ficar cada coisa, né? Vamos aproveitar esse vídeo também para relembrar a vocês, né? O projeto de continuação da casa. E para quem é novo no canal, né? Tem bastante gente nova, então também conhecer. Talvez não tenham visto a live ali de início de janeiro para ver. Ô, Bidu, não estorna. Para quem não assistiu a live onde a gente apresentou o projeto, a gente poder mostrar aí como é que vai ser a continuidade da casa. Vamos lá, então? Bora. Ó, então este aqui é o projeto da casa. Sim, ela é uma casa compridona. A gente já tinha falado sobre isso nos vídeos passados, né? O porquê da opção de fazer esse estilo de construção. Então, esta etapa aqui é o que a gente já tem concluída, né? Que é o banheiro, closet, quarto, sala e a mother room, que atualmente é a nossa cozinha. Então, o que a gente vai continuar fazendo é esta etapa aqui, que contempla a cozinha, a área de festas, a área gourmet, o banheiro que vai servir de banheiro social e também o banheiro para o quarto de visitas. Então, esta etapa aqui que a gente, ops, daqui para cá é que a gente vai dar continuidade agora nos próximos vídeos. E aqui eu tenho o 3D, para vocês terem uma ideia. Então, esta etapa aqui, daqui para cá, ela já está pronta. E a gente vai fazer este pedaço aqui, né? Que vem desta janela até esta daqui. Então, é isso aí. Vou mostrar para vocês ali na prática onde que cada coisa vai se situar aqui. Só uma pequena correção, né? Tu falou que esta parte aqui já está pronta. É, não. Depende do que tu considera como pronta, né? Eu digo pronta ao esqueleto. Os acabamentos não estão prontos. O esqueleto já está pronto. Falta só o Rimenha e os outros personagens que eu já esqueci. Então, vamos lá. Eu não podia perder a chance de falar besteira. Claro que não. Vamos para a cozinha. Ela tem 3 metros e meio. Então, vamos lá. Está grande, cozinha? Ainda é grandona? Aqui vai ter uma porta-balcão ou não? Não, aqui é uma janela. Aqui é uma janela. E lá de lá é uma janela daquela tripla, né? Igual o da sala. Não é? É. A tripla não vai... Ah, é uma tripla. É, é a tripla. É a tripla? É a tripla. E daí é um lesma. E daí aqui vai uma porta de 1,60. Abertura de 1,60. Porque a gente vai fazer uma porta-celeiro grandona de duas folhas depois. E daí vai acesso à área gourmet. E aqui nós vamos deixar a porta da parede para cá? Aí aqui como vai ter a abertura, né? Para fazer a porta de acesso para lá. Esta parede aqui vai ter 1,40. E esta vai ter 1 metro. Porque desta dimensão aqui é 4 metros. Então a cozinha tem 4 metros por 3,5. Então aqui vai 1 metro aqui. E 1,40 lá. Essas marcações que o Rob está fazendo é para depois, quando ele começar a colocar as madeiras para levantar as paredes. E é uma porta de 1,60? 1,60. Dá para ser de 1,5 também. A gente vai fazer? Deixa eu achar mais fácil. Não. Não, cara. E aqui? Então aqui a porta. Lá vai ser... Uma parede, né? É uma parede de 1 metro. E é uma parede de 1,40. Qual que vai ser a configuração disso? É fogão, fogão, a pia, bancada. E a geladeira vai ficar nesta parede. Lá a porta já está colocada. Uhum. Então fechou. Ah, aqui dá a janela, né? É o meio, né? Essa janela tem 1 metro. É 1 metro ou é 1,20? Agora... Agora, fique em dúvida. É 1 metro ou é 1 metro. A gente não tem mais janela de 1,20. Não? Tá. 1 metro. Então vai ficar... 1,75. 1,75 para cada lado. Beleza. Agora vamos para a área de dormir? É. Então agora a gente vai para o time-lapse, porque é mais do mesmo. A gente vai medir onde vai ser as aberturas, onde vão paredes, para a gente poder se organizar. Então, bora lá. Agora que a gente já definiu ali as distâncias, onde vai ser parede e tal. A gente definiu essa área que é a cozinha e essa área que é a área gourmet, que é a área de festas, né? Que é o que a gente consegue fazer agora, né? É. De imediato. Isso. Porque lá no final está cheio de entulho, depois a gente liberar lá, a gente continua. Mas o mais importante é a gente conseguir começar essa estrutura aqui, né? E aqui a gente tem essa área aqui, vai ser fogão a lenha, churrasqueira e forno a lenha. Então, este conjunto todo vai ocupar praticamente aquela parede inteira. E aqui vem uma bancada e a pia e também uma pequena área de serviço onde vai ficar a máquina de lavar roupa. Aí a mesa... Vai ter uma mesa, né? Uma mesa grande. Bom, vai ter uma porta-balcão para acesso ao deck. Isso, é a porta-balcão que vem acesso ao deck. Aqui futuramente vai ter um pergolado, né? O que mais? É isso, né? Aqui na parte de cozinha, toda a área, esse balcão inteiro, né? Fogão, pia. Vai ser tudo nesse canto. Uma pia de coxo de cavalo também. É, igual foi lá da cabana. Nessa parede vai ser geladeira e armários. E a gente vai ter uma ilha que vai servir de apoio e também de área de armazenamento e também de refeições. E se sobrar espaço, esse cantinho aqui vai ser uma mesinha de duas cadeiras. Que eu acho que dá. pelo que eu vi ali. É isso aí. Então, agora, próximo passo, né? O que é? Então, nós vamos nos dividir aqui, né? Enquanto a Cláudia vai dando uma limpada aqui na parte onde vai ser feita a cozinha e a madrugue. Tirar essas coisas todas, resíduos e... O que está lá para frente, por enquanto vai ficar, porque não vai ser feito. É, a gente não vai fazer essa parede essa semana, né? Então, tranquilo. Vamos dividir em duas etapas, né? porque... Porque eu projeto... Fala um minuto. Aqui nós estamos olhando da varana, né? Do deck. Então, está feito mais ou menos até a metade deste trecho aqui, né? Uhum. Que é uma de uma... Essa janela é uma de uma. É. Então, o que dá para fazer, né? Essa parte onde vai esse telhado reto aqui, que é a cozinha, e mais metade do telhado da área gourmet. Porque aqui eu vou ter que fazer as paredes, colocar uma... Os pontaletes, uma viga central, e fazer esse trecho aqui, porque eu não consigo fazer... Como é que eu vou dizer aqui? Só... Só esse lado aqui ou só esse lado aqui, né? Tem que fazer os dois juntos, porque... Tem os travamentos também, né? É, e é uma junção de telhados, né? Não dá... Eu tenho que fazer junto, não dá para fazer separado, né? O bom é o seguinte, né? Se eu fizer metade desse trecho aqui, da... Da... Da área gourmet. Da área gourmet. Olha o meu dedo bonito. Esse roxo aí vai durar... Vai. Não, vai durar mais uns dois meses. Consegui fazer metade desse trecho aqui, a cozinha já fica pronta. Então, a gente já consegue... Pronta a estrutura, né? É, a gente está falando de estrutura. É, estrutura. Estrutura fica pronta. Aí, eu consigo fazer o quê, né? O fechamento aqui das paredes da cozinha. Encanamento, colocar piso. E aí, a gente já consegue ter uma cozinha maior aqui, uma área também mais utilizável, né? Uma área coberta também, né? Para trabalhar quando precisar. Por quê? Qual é a nossa... Qual é a tua maior revolta hoje aqui no sítio? Ela não lembra. Ela está sempre revoltada e... Porque a nossa lavanderia fica lá embaixo. Ah, sim. É verdade. É, gente. Toda vez que já é difícil de lavar roupa por causa do clima. Aí, quando dá sol, tem que ficar subindo e descendo o tempo todo, né? Gente, teve um dia que eu subi e desci três vezes, assim, morro. Quase me corri. Já paguei a academia da semana. Então, acho que tendo o espaço da cozinha, a gente já consegue trazer a lavanderia aqui para cima, que é basicamente uma máquina de lavar e os produtos de limpeza, né? Isso. Então, a gente pega um cantinho da cozinha, transforma em lavanderia temporária e aí a Promesa Cláudia fica menos revoltadinha. E aí, corta para 16. Qual que é o esquema, né? Depois que a gente terminar essa parte aqui e já começar a fazer o fechamento, né? Externo, com as paredes aqui, com as tábuas de pinos tratado, né? Termina a metade aqui da área gourmet e aí eu já posso depois fazer o restante da estrutura aqui de banheiro e quarto de visitas, né? É. E o restante do telhado. A nossa ideia, corta para cá. Corta para mim, corta para mim. E aí a nossa ideia é até... Até a metade de dezembro, até dia 10 de dezembro aproximadamente, ter todo este telhado aqui já coberto, né? Concluído, né? Concluído. Para de ficar chorando, Bidu. Você já vai trabalhar, meu anjo, só um pouquinho. Ele está agoniado para supervisionar o que nós estamos fazendo. Então, só para alinhar as expectativas com vocês, né? Então, a primeira etapa agora o que é, né? Cortar as madeiras para fazer estrutura das paredes da cozinha e da área gourmet e mais o telhado da cozinha e metade do telhado da área gourmet. Então, tem muita madeira aí para serrar agora. Não se assustem que agora eu vou gastar um tempão, uns dois, três dias, hein? Só cortando madeira, né? Para os meus cálculos aí vai 63 caibros só para fazer esses dois trechos aqui que eu mencionei, né? Assumando paredes, telhado e outras, travamentos e outras coisas, né? Fora as vigas e as coluninhas, né? Então, acho que basicamente é isso. Expectativas alinhadas. Então, agora vamos fazer o quê? Cerrar madeira. Exatamente. Bora. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu quero ver como é que tu vai fazer. Esse aqui dá. Esse dá. Ó. Esse aí ele vai comer? Só que esse aí não faz. Olha a outra, outra. Gente, o cachorro não teve infância. Já destruiu. Tá contente agora que destruiu? Não, ele tem que ficar em vários picadinhos. Vários pedacinhos. E aí, pessoal. Boa tarde. Pelo menos pra mim. Parou de chover. Hoje de manhã tinha sol. Aí depois do almoço, fechou o tempo, choveu. Agora deu uma paradinha. Espero que continue assim. E o que que temos pra agora? Ó. Não tenho todas as madeiras suficientes pra construir a cozinha e a área gourmet. Mas já tem algumas madeiras. Então eu vou começar a construir paredes. Só pra dizer que eu comecei, né? Porque é pouca coisa. Não vai dar pra fazer... Acho que nem duas paredes cheias. Mas pelo menos eu, né? Vou sair da estaca zero, né? Que eu acho que psicologicamente é muito importante. Então vamos lá. Então acompanha aí que agora tem paredes. Bora. 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 E infelizmente tive que encerrar o expediente por motivos de força maior. Por motivos de chuva maior, na verdade. Que gosto. Então o que tem pra hoje é isso. Uma parede. Vamos ver se temos um cliente satisfeito. Tá gelada. Gente, tá gelada a chuva. É. Então o que isso significa? Que nós vamos encerrar esse vídeo por aí. Uma boa semana pra todo mundo e até sexta-feira. Que mal educadinha. Mas infelizmente vamos ter que parar por aqui. O expediente é encerrado. É encerrado. O vídeo ficou por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Se o tempo ajudar, a gente continua sexta-feira. É. Sexta-feira tem mais. É isso aí. Até. Até.